E aí galera, sejam muito bem vindos ao canal do Rizão Brutaridade. Estamos iniciando mais um episódio de From the Depth. E eu gravei um episódio ontem, só que cara, acho que eu tô ficando muito exigente com algumas coisas. Acabei que eu joguei fora, que eu fiquei puto, falei essa merda não funciona, vai se fuder. Joguei, joguei fora. O que eu tava fazendo? Eu tava fazendo aqui, o silo d'água. O que é o silo d'água? O que é o silo d'água? Essa porra flutuou. Mas basicamente o que é isso aqui? Isso aqui é um container temporário de resource pra gente fazer uma tubulação. Eu tô pensando em fazer uma tubulação. Inclusive, hum, será que isso vira? Pera aí. Ah, moleque, será que isso dá certo? Se isso der certo, vai ser a maior loucura que eu já pude imaginar. Vamos lá, forte. Se não der certo, a gente... Vocês estão vendo aí que a gente volta o save. Não é nada complicado. Mesmo porque isso aqui é um puta teste que tem que ser feito. Mas topo pra tá ruim aqui. Vamos lá, aqui. Vamos lá, vamos lá. O problema é a merda do... O bloc vai 10. O metal bloc vai 10 também. Não, vai 20 de... Opa, que pariu. Aqui não, pera aí. Aqui vai 40. O metal bloc vai 20. É 120. Não, vai de metal bloc. Olha que engraçado, tá? Aqui já... Aqui já não tem nada. Então vamos ver se isso aqui funciona. Nossa, mano. Isso aqui é uma loucura, uma viagem da porra. Pera aí. Tentei raciocinar o que eu tô fazendo. Eu não vou falar exatamente o que é. Só pense, hein. O que eu estou fazendo. Tentei raciocinar o que eu tô fazendo. Bom. Aqui, uma plataforma. Pera aí. Ah, o forte avançado. Vamos lá pra ele guardar a quantidade normal de recurso. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Tá, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu vou pôr um negócio aqui. Eu tava testando esse som, achei legal. É, talvez des set. Ou seja, os sons macabaltam. E esse som é do... Que nós propôs da violência? Que eu vou pôr. Eu tenho que dar uma dúa aí. Se é que eu vou pôr. E eu vou pôr. Eu vou pôr. Eu vou pôr aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Wait a minute. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora que eu quero fazer o mesmo, eu gostei. Agora que eu quero fazer o mesmo, eu gostei. Agora que eu quero fazer o mesmo, eu gostei. 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 E aí Eu vou te insight, mas não é só Eu não não vou te lembrar Minha lover's honestidade I can push it back, push it back down if I have to If you want me to Cause we can't run We can't run Cause time's in full All for you So tell me now I can't lose if we're all And he's doing something like that If we're all If we're all If we're all Forever 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, rapaz. Aqui, rapaz. E aqui... Vou colocar a estrutura aqui. Que bom. Ok. Vamos lá, vamos docking station agora. Beleza, box submerso. Merso. Vem a box. Mas agora virou, hein? Aí... Vou botar o efeito, hein? Embaixar... Aí sim, hein? Pronto. Nós temos o nosso supply... Protegido. Do... E tal. Vamos lá. E aqui... Misk. Na dock station. Teleport bag. Tá aí, ó. Posso vir aqui. Fragata bad luck. Esses caras... Sem estrutura aqui, ó. Na verdade, eu vou tirar... O verde luck eu vou tirar da fleet. E esses dois, eu vou botar no mesmo fleet. Tá aí, ó. C와... E este, ne. O cara, o box submerso... Táede? O box submerso... Ó. Killing low natural... Quero回來. Vou pegar a Teixat未fel. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ver um negócio aqui Nesse supply growth O que a gente precisa fazer? A gente agora vem aqui Para que a intersecção fique a menor possível Para a gente economizar Qual é a pegada? Qual é o lance? Opa, vai ter um fightzinho aqui Esse cara aqui Vamos parar aqui Esse cara aqui O que vai rolar? Vai rolar esse cara aqui Ele vai estar no aflite Que ele vai mandar as coisas para cá Que vai mandar as coisas para cá Que vai mandar as coisas para cá Para o nosso Vamos falar assim Para a nossa capital itinerante Curtiu? Capital itinerante O que eu vou fazer? A gente vai construir uma mega estrutura Foda Que vai ser tancadaça Vai ser tancadaça E ela vai ser a capital Ela vai ficar no último ponto Nosso Que é de lá que a gente vai construir tudo Então meu Vai ser um forte do caralho Bruto Que ele vai tancar tudo E isso a gente vai fazer No próximo episódio Porque agora É construir esses caras aqui Construir mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Ou seja Conforme a gente vai andando A gente vai soltando esses blocos E eles vão interconectando O foda é que ele não tem defesa nenhuma Então se vier alguém no meio A gente vai ter que proteger Para isso eu já estou pensando Num outro bloco Que a gente vai usar para proteger Mas isso a gente vê no próximo episódio Valeu É isso aí galera É nóis Grande abraço E até mais E até mais